A Anvisa mudará as regras para os rótulos de alimentos com e sem lactose. A indicação da presença de lactose no rótulo dos alimentos e bebidas industrializados vai garantir informação mais clara e segura ao consumidor. Veja agora os detalhes com Ney Pereira da TVNBR. Na geladeira da Sida só entra produtos sem lactose. Aqui quase todos da família dela são intolerantes à substância, inclusive a neta Maria Flor. O mesmo gosto dos que tem, só quiser lactose. A lactose é o principal açúcar presente no leite e é encontrada em produtos como iogurte, queijo e leite condensado. Comprar as mercadorias no supermercado não é uma tarefa tão fácil para ela. O mercado oferece em termos de produto é muito pouco. Então você tem que sair buscando em um, buscando em outro. Quando o mercado é mais consciente e seleciona em uma parte, uma geladeira ou uma estante que tenha, umas gôndolas que tenha produto que não tenha lactose, fica mais fácil para o consumidor. Até então não havia um padrão para identificar os produtos com e sem lactose nas prateleiras. Mas isso deve mudar e facilitar a vida do consumidor com as novas determinações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje apenas os produtos sem lactose trazem a informação no rótulo. Com as novas regras, os que contêm a substância, mas não informavam ao consumidor, terão que trazer a inscrição Contém Lactose. A expressão Contém Lactose no rótulo será obrigatória nos alimentos com mais de 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Os fabricantes de alimentos também poderão empregar a expressão Baixo Teor de Lactose nos casos em que a quantidade da substância variar entre 100 miligramas e 1 grama por 100 gramas de alimento pronto. Já abaixo de 100 miligramas por 100 gramas do produto, terão que trazer a inscrição zero lactose. Para as pessoas intolerantes à lactose, consumir os produtos que contenham uma substância pode ser um transtorno para a saúde. Geralmente os pacientes apresentam uma dor na barriga, às vezes a barriga se distende, enche de gases. Tem paciente que tem diarreia, às vezes náuseas, vômitos e até prisão de ventre devido à intolerância à lactose. Os fabricantes terão dois anos para se adaptar às novas regras que devem entrar em vigor em 2019. O consumidor agradece. É difícil a vida da gente achar no mercado. Vai facilitar muito a vida da gente.